O meu nome é Silvio Luiz, e hoje, ao meu lado, o indefetível Palmeiras. Silvio Luiz, aqui da cabine, a visão é maravilhosa e espero que a partida seja do mesmo nível. De volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos, onde reside a equipe da Vila Belmiro. E jogam hoje River Plate e Santa Fe. Fala, meus amigos, os jogadores vão entrando em campo depois daquele último bate-papo no túnel. E está iniciada a partida. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Fala, meu irmão. Estou pronto! Fala, meu irmão! Opa! 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 Jogou para onde o nariz está apontando e a cara arrumando a cozinha. Não dão de longe para a cozinha. Ninguém mexeu no placar, 0 a 0. Aí ele pode ser Kátia. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez, deixando o jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Viver Plate saiu na frente. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Viver Plate saiu na 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 frente. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. A leva! Leip 2! Casperinho! Beleza! Leip 2! Leta! Lula! Feda! Alguma coisa boa nesse lance Cinco minutos para terminar O primeiro tempo Saiu aqui Pelo meio fim Carmo Sanchez Esse cara entrou, senhor Ele não solta a bola de jeito nenhum Agora a bola O primeiro tempo